Boa noite, iremos falar sobre controle da respiração, controle respiratório. O principal órgão responsável pelo controle respiratório é o público, conhecido como medula e o ombro. Está localizado o trompo encefálico. Os neurônios em sua posição medial possuem conexões responsáveis também de função para acionamento dos músculos de afragma e intercostais, que insuflam o pulmão. Temos também as conexões vagais aferentes dos pulmões ao centro respiratório. Temos fatores que podem colaborar para a limpeza das vias aéreas, como há os fatores de irritação, onde há receptores que capturam a irritação, como certas impurezas nas vias aéreas e acontecem reflexos da tosse. Para um dos exemplos, onde esse reflexo mantém as vias aéreas limpas e impede a constrição brônquica. Temos também os fatores humorais, que são o PO2, o PCO2, o pH e a temperatura arterial, que, juntos, mantém a ventilação pulmonar e também a bioquímica do sangue arterial em limites estreitos. Já temos também a relação de hiperventilação e apneia. Quando a pessoa prende a respiração, entra em apneia. Além disso, quando essa pessoa para de respirar, após uma respiração normal, espera transcorrer em cerca de 40 segundos para que tenha um aumento suficiente para ocorrer a inspiração. Na verdade, antes de ocorrer suficientemente, o aumento suficiente para uma respiração. Já que o estímulo para respirar provém da PCO2 e do H+, e não da PCO2 redução. Bem, vou falar sobre a regulação da ventilação durante o exercício. Coisa que é totalmente diferente quando o indivíduo está em repouso, está ali parado, realizando atividades do dia a dia. Já que, durante o exercício, o indivíduo precisa de vários estímulos, um grupo de estímulos, para aí aumentar a resposta ventilatória. Alguns estímulos já aumentam, como a concentração de lactato e mais concentrações de dióxido de carbono. Só que quando o indivíduo está realizando atividade física, ele precisa de mais, mais oxigênio. E aí é quando os fatores neurogênicos, como fatores neurogênicos nós temos a influência cortical, é quando o indivíduo começa a pensar sobre aquele exercício, sobre aquela atividade, e aí sua respiração começa a ficar mais rápida. Ele começa a hiperventilar. Nós também temos a influência periférica, é quando o influxo sensorial proveniente das articulações, dos músculos, dos tendões, no caso dos músculos, as respostas neurolétricas tendem a aumentar também os ajustes ventilatórios. Também temos a influência da temperatura. A gente vai falar sobre a temperatura corporal. No caso, quando o indivíduo começa a praticar exercício, sua temperatura corporal tende a aumentar, assim também aumentando a respiração.